A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Vem pra cá, pula, vem, 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 chegou! A melhor tarde do mundo pra você, Minerada. Obrigado pela sua companhia, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Tava acompanhando o Telesport, agora vem pra cá. Vem comigo, Minas Gerais, que daqui pra frente, como diz meu querido, meu querido juvenal lá no Curso de Esburgo, daqui pra frente é mais engatadinho no outro, pertinho, pra eu poder apresentar pra você a partir de agora as principais notícias do Estado. Tem hora que me dá uma vontade danada de apresentar só falando mineirês. Não vou mentir pra você, não. Mas aí tem os mimimi, fica falando, ah, porque o cara não é jornalista, tem que falar certo, quer dizer, então tá bom. Não pelas concomitantes prepatéticas dos prováveis acarilícios, mas a partir de agora, eu quero dizer pra vocês o seguinte, É, deixa eu morrer, espia só, espia só, porque é que eu tenho dito todos os dias que a gente aqui, com toda humildade do mundo, do nosso jeito, a gente tá chegando cada vez mais pertinho de vocês. Ontem foi aquele senhor no cavalo, né? Não foi isso, Bela? Hoje tem dois, duas homenagens que eu recebi, deixa eu acompanhar, vamos ver. É o Stani aqui de BH, olha parceiro pra ele, vou mandar, porque é a homenagem que o Stani tá no ar. Sou daqui, sou mineiro, vejo onde vou passar. É na tela do Stani, então manda pra lá. E tu pode te falar, você pode pedir o Stani, então fala que eu posso... Cadê o Béz, para! Para! Olha a diferença do que é um cara envolvido, pra um repórter que não tem compromisso comigo. Meu querido amigo Rafael Martins me trouxe ontem. Rafael Martins, boa tarde. Tá tudo bem ou não? Bom ou não? Bom, bom também. Bom, bom, tá não, mas tá bom. Ó, ó. Aí tá parecendo o bonecão de Olinda. Não é aquele negócio que você me trouxe ontem, velho? Não, aquela dança, você tem que jogar o ombro pra trás, joga o ombro pra trás. Como é que é? Aí, agora você balança os bracinhos pra trás. Assim? Isso é um infarto, né? Isso é o caboto infartando, é isso? Nego, 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 nego. Que ridículo. Ô, Rafa, a melhor tarde do mundo pra você, meu irmãozinho? Pra você também, Stanley. Um abraço pra todos que nos acompanham no Alterosa Alerta. Muito feliz de estar aqui, viu? Mais uma vez na sua companhia, na companhia de tantos milhares de mineiros. Comando das redes sociais do Alterosa Alerta é com você. Eu vou fazer minha escalada aqui, ok? Beleza. Então vem com a gente, Minas Gerais. No programa de hoje você vai ver que moradores do bairro Parque Jardim Encantado, em Vespasiano, estão gritando socorro aqui pro Alterosa Alerta. Eles não aguentam mais esperar o poder público. Pabllo, Thiago, conta pra gente um pedacinho. Vamos ver. Ô, Stanley, comentei com ele aqui que você fala igual o pobre na chuva. Mas me explica isso aí. Rapaz, ele fala a nosso favor. Manda ele falar na câmera, olhando pra câmera. Quando você chega e faz assim na câmera, eu falo pra minha esposa. Leve ele, olha, quer ver? Ele vai meter o pau, quer ver? E ele não dá, não dá, pois é? É isso aí, Binstana. Parabéns pra você. Continua assim. Nós estamos do lado de cá, dando uma força pra Alterosa. Negócio é o seguinte, Minas Gerais. Quando eu chego perto, eu fico aburricido mesmo. Pode ter certeza disso. Se eu chego aqui pertinho, é porque eu quero dar voadora no peito desses caras vagabundos que estão aí administrando boa parte do nosso negócio. Mas enfim, daqui a pouquinho vamos tratar desse socorro aí, porque tem mais. Você vai saber quais são os problemas enfrentados pelos moradores de lá. E você vai ver também que o povo tá cansado de esperar pelo poder público e está fazendo justiça com as próprias mãos. Gente, no meio da rua, em plena luz do dia, um homem é espancado por outros quatro. Já, já, eu te conto por que isso aconteceu e quero a sua participação. Sabe o que você acha disso aí? Olha lá, os caras sentaram a bordura mesmo. E é de dia com sol quente, como a gente diz na minha terra lá. De dia com sol quente. Parecia que tava uniformizado. Daqui a pouquinho vamos tratar disso aí, tá? Vamos lá. Em Ibiriteia, na região metropolitana de BH, a chuva causou um estrago danado. Moradores do bairro Parque Elizabeth foram castigados com o temporal. As ruas ficaram totalmente alagadas. Tinha lama minerada pra todo lado e o esgoto transbordou. Imagina isso. É lama pra todo lado e esgoto transbordando. Veja só o que tá passando o meu povo de Ibiriteia. Vamos lá. Gente, é um absurdo. Eu moro aqui no Parque Elizabeth há muitos anos. Olha a situação que tá aqui, a minha casa aqui, ó, meu lote. Inundou tudo. A minha nora ali com a criança recém-nascida passou o maior susto. E tá assim, ó, tudo alagado, meu lote. Tá desmoronando tudo. Olha aqui, gente. A boca de lobo, tudo entupida. Isso aqui não tem condições de um trem desse, não. Olha aqui pra vocês verem, ó. Abriu uma cratera aqui, ó. Olha aí, ó. Tá até parecendo as longueiras da Cofaz ali, ó. Tá arrasando o camelote aqui com a minha casa. Olha aí, ó. A boca de lobo, tudo entupida, ó. Olha pra vocês verem como é que tá aqui, ó. A situação da rua Tiradentes. Nós estamos precisando urgentemente que a prefeitura venha cá. Olha isso aqui pra nós, aqui, ó. Olha o vizinho falando aqui, ó, que arrasou com tudo, ó. Esse aqui, bora aqui, onde é que o muro da casa dele caiu, desabou. Caiu tudo. Entrou água na casa dele, tudo. Pois é, Minas Gerais. A gente tá aqui de braço cruzado. Que eu fico imaginando o seguinte. Imagina você ter o bairro Elizabeth, hein, Rafael? Vem comigo. Imagina você ter, de um lado, o bairro Elizabeth, sofrendo com o que tá sofrendo. E do outro lado da cidade, você tem aquela prefeitura magnífica. Aquele espaço magnífico que, segundo informações do secretário de obra, salvo meu engano, é o espaço que a população queria, pedia. É um espaço que a população queria frequentar, pedia pra acontecer. Fico me imaginando se agora não era a hora desse prefeito de Viriteia passar a mão num quartinho que tem lá, ou numa sala dele, e pegar essa senhora que tá sofrendo com a água, levar ela lá pra ficar lá na sala dele, até ele arrumar a rua. É porque é obrigação dele, né, Stanley? Ô, Rafael, alguém bateu na porta dele e falou, senhor aqui, você tá obrigado a ser prefeito de Viriteia. Alguém fez isso? Não, claro que não. Não, não fez. Ele colocou o nome, ele se colocou à disposição pra ser eleito. A maioria votou nele. Então ele tem que atender todo mundo agora. É claro. Essa situação aí não pode acontecer, né? Porque enquanto o povo do bairro Elizabeth e em Viriteia tá assim... Onde você mora, Bruninho? No bairro Eldorado, por exemplo, o pessoal tá com dengue. Tá sofrendo com infestação de dengue lá, em Viriteia. Mas enquanto isso, a suntuosidade do espelho d'água na frente da prefeitura de Viriteia, né? A suntuosidade desse espelho d'água continua espancando a realidade da população que sofre com as chuvas que estão caindo aqui na metropolitana, Rafa. Lamentavelmente, né, Stanley? A gente fica triste porque eu não queria ficar pegando no pé de ninguém. Não tô pegando, eu tô só mostrando a realidade. Foi mais da chuva pra mim. A realidade em Viriteia, irmão, é essa que você tá vendo aí. Ou vamos ouvir a senhora falando. Gente, há muitos anos, olha a situação que tá aqui, a minha casa aqui, ó, o meu lote. Inundou tudo. A minha nora ali com a criança recinascida. Passou o maior susto. E, ó, você tá vendo, o morador tá vivendo com susto. Hoje, o que o morador tem direito a fazer? Tem direito a tomar susto com a chuva que cai. Enquanto isso, daqui a pouquinho eu vou mostrar. Enquanto isso, lá na prefeitura de Viriteia, Barrel Dourado Infestado de Dengue. Aí, em Viriteia. Enquanto isso, lá na prefeitura de Viriteia, espelho d'água, pista de caminhada pras pessoas. Quero saber se tem alguém do bairro Elisabeth que sai do bairro Elisabeth e vai até na prefeitura pra poder caminhar no entorno da prefeitura, como diz o secretário de obras. Mas não, é. Não tem nem ônibus pra ir de Jubirnim. Tem nem ônibus pra ir. Então, prefeito, de boa. De boa, de boa. O senhor vai perder a seleção. Não vai de novo, não. Eu vou pro Alfa. Não vou botar no senhor. Vou mesmo. Vou mesmo. E no senhor não é só, não. No senhor, Ribeirão das Neves, Contagem, Betim, Matheus Leme, Pespasiano. Pior. Ó. Onde é que tá? Essa administração de vocês aí. E os moradores de Honório de Calho, distrito de Nova Lima, denunciam um esgoto a céu aberto que invadiu as casas durante as chuvas. Com a tempestade que atingiu a capital e a região metropolitana ontem, uma telespectadora conseguiu fazer um vídeo pra mostrar como é que fica a rua quando o esgoto transborda. E presta essa, vamos ver. Pessoal, olha a situação da casa da minha avó, que tem 90 anos de idade. Olha aqui pra vocês verem a situação. Um esgoto a céu aberto, viu, gente? Entrando dentro da casa dela. Todas as terças na Câmara Municipal solicitar isso aqui, ó. Isso aqui, a canalização desse esgoto aqui, porque a gente já não aguenta viver isso aqui mais. E depois que essa água baixa, fica um barro, um barro fedorento. Olha aqui, ó. Eu tô até com medo de passar, porque eu nem sei ao certo onde que é a passagem aqui. E é forte a água aqui, ó. Aí você tá agora assistindo a Oterosalé? Avisa a galera toda aí o seguinte. Deixa eu chegar aqui pertinho. Avisa a galera o seguinte. Se tiver com problema aí, tem como colocar, Miltinho, na minha tela grande lá, o telefone 988-14-360, tem como colocar aqui? Coloca pra mim, porque manda pra cá, manda no telefone da TV Oterosa, no WhatsApp da TV Oterosa, porque, olha, eu garanto a você que eu, eu, Stanley Ramos Guzmá, eu, não tenho rabo preso com ninguém, não tenho amizade que eu mantenha com A ou B, que me impeça de falar absolutamente aquilo que eu penso. Então agora tá aí, né, prefeitura de Nova Lima, daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre Belo Horizonte, chuvas em Belo Horizonte, a prefeitura de Birité, tá aí, 988-14-1360, muito obrigado, Milton Ribeiro, Iago, parabéns pelo trabalho, esse é o telefone aí, que você manda a sua imagem e a gente coloca aqui, mas não coloca com aquela... Volta pra mim, ó, nós estamos com problema de chuvas, não sei aonde, tá, 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 ou a outra, pois é, a chuva, chuveu, né, chuva quando pica de cima pra baixo, né, de baixo pra cima é outra coisa, né, não, aqui não, choveu e é inconsequência e incompetência da prefeitura, quer ver? A Copasa informou, que não detém a concessão de esgosto em Honório de Calho, a prefeitura de Nova Lima informou, que a demanda já está com a secretaria responsável, e uma equipe precisa ir ao local, pra saber do que se trata, se trata de esgosto, um passeio aberto, Diego, cadê o Rafa? Ó, Rafa, subiu aí pra mim, ou, subiu aí, podia ter aqui o rapaz da Recordar fazendo assim também, Rafa, brincadeira, né, meu irmão, é parceiro nosso, meu irmão gêmeo, eu só confunde até a voz dele com a minha, é, não, eu gosto demais dele, mas ele tava fazendo isso aqui, ó, deixa a gente fazer o nosso aqui, né, a gente é amigo, mas deixa cada um fazer o seu, né, não é melhor? Aí eu fico chamando atenção aqui, é pra vocês saber que a gente tá vendo vocês, e sei que vocês também estão vendo a gente, né, então, ó, o pessoal do suíte aí da Record, um abraço grande, suíte da Globo, um abraço grande, da Band nem se fala, mas um abraço pra todos vocês, a gente ama vocês de paixão. Rafa, coloca as imagens na tela pra o Rafael ver, presta atenção, coloca aí, nossa senhora, isso é esgoto, tá, irmão? meu Deus do céu, aí sabe o que a prefeitura falou? o que que ela falou? vai mandar a gente lá pra ver o que que tá acontecendo, é só mandar essa fita pra eles aí, Stanley? não gasta nem a gasolina, né? não tem fita mais não, é só copiar aí na internet e mandar pra eles, tá aí, ó o cachorro aí, ó, pra você ver, ô, ô, Rafael, nossa senhora, não, eu vou ter que sair daqui, mas é, ô, Stanley, você é tão forte, mas é tão forte, que você entrou no ar, o sol apareceu, não apareceu hora nenhuma, eu churro a hora inteira, só agora apareceu, Rafa, oi, lá na minha terra, a gente tem, quando acontece alguma coisa ruim, a gente fala assim, fulano deu com os burros na água, tá? com essas imagens aí, você acha que eu posso dizer que deu com os cachorros na água? com certeza, né? muito bem bolado, hein? hein? muito bem bolado, já diria Silvio Santos. então eu poderia colocar assim, em Nova Lima, eu me dei com os cachorros na água. isso aí, sensacional, não, melhor que isso, ele se dá na câmera do meu time, ele falou comigo assim, vai que eu te acho, vem comigo, Minas Gerais, vem cá, Pablo Thiago, vem comigo. hoje foi dia de usar aquela sombrinha que estava guardada, apesar do tempo chuvoso, o anel rodoviário, na altura do bairro Dom Bosco, estava com o trânsito fluindo bem, nos dois sentidos. já no bairro João Pinheiro, esta árvore quebrou com a força dos ventos, e um galho pendurado, compromete a segurança, de quem precisa passar por ali, na avenida Cícero e Delfonso. E aqui neste trecho da Avenida do Contorno, próximo ao Viaduto Oeste, é comum encontrar, essa grande quantidade de lixo, neste momento lá, os garis estão fazendo a limpeza, apesar de ser uma limpeza frequente, aqui no local, onde alguns moradores, em situação de rua, vêm para cá, fazem essa bagunça, a preocupação maior dos garis, por aqui, é justamente, que as chuvas, vem trazendo todo o lixo, e é grande risco aqui, de entupir, esses bueiros. A preocupação maior, é a enchente, como você fala, entupir a boca de lobo, mas, é mais a consciência, das pessoas, de não jogar lixo no chão. Fique você sabendo, jogou lixo aí, tapou a boca de lobo, tapou a captação de água de chuva, fique sabendo isso, você vai ter problemas seríssimos, com a enchente, que vai inundar seu carro, no centro da cidade. Então abra seu olho aí. E a defesa civil, pelo Twitter, também alertou, para as pancadas de chuva, e mais, deu dicas de prevenção, comportamento durante a chuva, na tela interativa, aqui comigo, está aqui ó, parabéns, 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 a defesa civil, prevenção, está lá, antes da chuva, o que você tem que fazer, recolher o lixo, nunca descartar, na rua, o lixo direto, muito, muito bem orientado, esse momento, da defesa civil, está lá, risco geológico, às 11h40 da manhã, regionais Leste e Barreiro, em virtude das últimas chuvas, então gente, tem que fazer o download do aplicativo, aqui ó, para que vocês possam acompanhar, porque é um trabalho sensacional, que a defesa civil está fazendo, risco geológico, risco de desabamento, chuva embrenhando aí, nos barrancos, abra o seu olho, tá, abre o seu olho, Bela, eu vou fazer aqui ó, vem lá, vem comigo, deixa eu mostrar para vocês, como é que funciona, aqui, eu tenho a minha telona, e é aqui que eu quero colocar para vocês hoje, uma dica importante, durante uma corrida de aplicativo, tudo isso aconteceu, em plena luz do dia, olha só, a vítima está dentro, deste carro branco, o motorista entra na rua, dona Theodora, para fazer retorno, neste momento, a caminhonete, fecha a passagem, e descem dois homens, eles disparam diversas vezes, contra o passageiro, sentado no banco do carona, desesperado, o motorista desce do carro, e o veículo, que estava atrás da ré, os criminosos, fizeram tudo isso, sem esconder o rosto, a vítima, foi identificada, como José Ademir, de Oliveira Peixoto, de 53 anos, efetuaram disparos, diretamente, direcionados à vítima, já que, o motorista, que se encontrava, ao seu lado, sequer foi ferido, apenas se abaixou, e não conseguiu, visualizar características, ou qualquer outros detalhes, que pudessem, nos auxiliar, naquele momento, a chamada, no aplicativo de transporte, veio do celular, da filha da vítima, José Ademir, entrou no carro, na sua casa, que fica no bairro, Sarandi, também aqui na zona norte, em depoimento, o motorista, falou que não percebeu nada, mas os investigadores, acreditam que os criminosos, já seguiam o automóvel, desde o embarque, a perícia, identificou oito disparos, três atingiram a vítima, a delegada, busca descobrir, a motivação do crime, a vítima, detinha, alguns antecedentes, algumas investigações, policiais, no que se refere, a roubo de cargas, mas é muito prematuro, afirmar, que esses fatos, se relacionem, com a sua execução, a polícia, ainda acredita, que um terceiro comparsa, participou, dirigido a caminhonete, muito, pois é, Minas Gerais, a Etel, ontem, falava, numa matéria, que ela fazia, que ela fez, aliás, ela disse assim, Stanley, precisamos socorrer, os motoristas, de aplicativos, aqui em BH, na verdade, Rafael Martins, precisamos socorrer, todos os motoristas, do Brasil, porque hoje, conversava com a minha diretora, Rafael, não sei se você consegue, é rápido o comentário dela, ela disse assim, eu vou ter que ir lá, no conselho, no Detran, para poder tirar, sabe o que, Rafael? Renovar o porte de arma dela, Daniel Fernandes, meu querido amigo, Daniel Fernandes, esposo de Isabela, disse isso, eu vou no Detran, retirar meu porte de armas, mas, no Detran, não tira isso, não retira isso não, tira, com o carro, você pode matar, e vai ser culposo, verdade, é isso mesmo, os motoristas de aplicativo, estão aderíveis, Rafa, estão completamente abandonados, estão abandonados, ou se faz alguma coisa, para esses trabalhadores, ou nós vamos ter que colher, daqui a muito pouco tempo, mais estatísticas, colocando o Brasil, como mais, o país mais violento, com os motoristas de aplicativo, nós estamos, a cada dia que passa, aumentando mais estatísticas negativas, no nosso país, isso é que é verdade, mas há muito tempo, o poder público, está fingindo que não, não existe, nessa categoria, na Estânia, estão fingindo, né Rafa? É, estão fingindo, e o IPVA deles, é cobrado normalmente, com certeza, vamos lá, obrigado Rafa, dica importante para você, folclóricas, pois é, agora eu vou sair do folclore, e vou direto para a cadeia, é, Rafa Martins, na tela grande, ele fala do saci do crime, Rafa, é duro né Stanley, como é que é essa história aí? Pois é, esse saci aí, a polícia já estava de olho nele, porque, ele aplicava, Stanley, um tipo de crime, uma modalidade, que é o seguinte, ele pegava o aplicativo, né, o motorista, levava ele para um determinado destino, certo, quando chegava lá, já tinha dois comparsas, para poder roubar o motorista, então, ele aplicava esse tipo de crime, na praça, e a polícia já estava de olho no saci, agora, esse camarada acabou sendo preso, né, depois de alguns meses de investigação, em dois meses, ô Stanley, ele conseguiu consumar quatro crimes, olha o saci, né, aí ele aparece até correndo ali, olha lá para você ver, olha lá, é difícil demais, né cara, ô véi, deixa eu falar um com você aqui, e quem vai desconfiar do saci, né, não, eu vou falar um com você, aí, aí, o cara pega, para poder sair na polícia, presta atenção, para poder chegar na polícia, olha como é que ele olha, dá lá, tem que ter muleta, na hora que está com a polícia, né, na hora que os direitos humanos, vai lá visitar, olha lá, tem que ter muleta, na hora que está na cadeia, até, ah, é com dificuldade de mobilidade, agora, põe ele roubando para mim, põe ele roubando para mim, olha lá, vê se ele tem dificuldade para correr, tem não, olha lá, vem saci, vem, agora é o seguinte Stanley, o camarada é tão ninja, que se cortar outra perna dele, ele vai continuar cometendo crime, sabe como? Vem leve, plantando bananeira, vem com a mãozinha, é, vai plantando bananeira, você tirar outra perna, ele planta bananeira, o que não pode é parar de cometer crime, é, mas detalhe, Rafa, quando está na polícia, tem que ter as muletas, quando está na rua, tem que ter, é revólver na mão, para poder roubar o povo de Minas Gerais, daqui a pouquinho, vai aparecer grupo dos direitos humanos aí, querendo fazer campanha, para ele arrumar uma prótese, é, exatamente, o gente, o que eu explico agora com vocês aqui, esse país nosso, está muito, muito ignorante, nós estamos muito atrasados, nós estamos muito atrasados, foi para mim na tela grande aqui, bora, então, o Rafa, estou ligando lá, estou ligando lá, está na hora do almoço agora não, o seu, não é deles não, se ligar agora tem gente atendendo, seu almoço, é o meu almoço né, não é, rapaz, mas hoje eu não acho que eu não vou almoçar não, por causa de quem? Porque eu estou, não sei, estou com azia danada, rapaz, eu já falei com você, na primeira galetinha do meu móvelzinho ali, tem o pantoprazol, que eu comprei a 4,99, na drogaria total, nossa, tem o pantoprazol, que eu comprei na drogaria do Edson Martins, que é meu irmão, entendeu? Então assim, se você está sentindo certo o que você quer, porque remédio barato a gente tem né, tem, tem chácara barato, tem colchão barato, tem remédio barato, o que mais que eu falei que hoje, tem tratamento de dente barato, aí, aí, deixa eu vir cá, aí, sabe o que acontece, o povo fica assim, é muito merchan, isso é muita dor de cotovelo, não sei, aí, olha o artário, espera aí, vem, vai, 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 a melhor tarde do mundo, agora para Minas Gerais inteirinha, vem comigo, vem, 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 vem comigo, a melhor tarde do mundo, agora o estado inteiro é meu, tem panigueirão, eu vou deixando só uma beiradinha para o Rafael Batista, ô, Rafa, eu e o Moisés estão afiradinhos, o tsunami meu filho, escuta aqui, escuta, se a gente pegar o horário de meia de 30 até 1h30 e bater ibope por ibope, eu estou com vontade de feitar, você está? Estou. Eu também estou. Eu estou com vontade de feitar. Vamos que vamos. E não é porque eu sou presunçoso, não. Vamos para dentro. Eu estou presunçoso, porque eu estou com vontade de feitar, se bater o horário, sabe por quê? Porque a todo instante nós encontramos pelas ruas de Minas Gerais, pessoas que estão nos homenageando, pessoas que estão mandando abraço para mim, para você, pessoas que falam assim, para de brigar com o São Paulo. Eu falo assim, mas você conhece o São Paulo? Paulinho, Paulinho. É, não fala o apelido dele não. Fala não, que é ruim. Entendeu? Não fala não, porque o São Paulo é um herói. É, é da resistência, né? É, aí. Esse é o São Paulo. Herói da resistência. Esse é meu chefe, meu amigo, meu irmão. Isso, eu, ele. Cadê? Palma para o São Paulo. Obrigado, São Paulo. Ô, Lu, fica aí, Lu. O personagem mais louco que nós temos aqui é o Moisés. Fica aí. Abriu a vermelha. Ô, Minas Gerais, eu vou contar um negócio para vocês que nunca ninguém fez na televisão brasileira. Nunca ninguém fez. Abra aqui, só eu, sozinho. Olha aí. Atenção, hein? Coisa linda, hein, gente? Vou para cá. São Paulo, se viram. Vou fazer o merchan aqui agora. Só o Faustão que faz isso de vez em quando. Olha o São Paulo lá, lá. Ele desce que é o trem, ele sobe que é o trem, ele desce que é o trem. Aí eu pulo para cá, assim, ó. Passa aqui no meio, ó. Aí o São Paulo tem que virar de novo. Mostra ele, Lu. Mostra ele lá. Depois desse tem que dar um colchão a ele, né, meu filho? Você vai entortar a coluna dele, hein? Sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu explicar para vocês. Essa galera que está aqui, eles é que fazem a TV Alterão. Não tem nada de stand, Rafael. Esquece isso. Esquece isso. O Moisés, eles têm essa câmera aqui, ó. Mostra ele para mim. Toda vez que eu paro aqui, ó. Mostra lá. O que você faz, Moisés? Olha lá. Eu sou chifrudo. Pois é, meu Deus, meu Deus mais maravilhoso do mundo. Entendeu? Eu estou aqui, ó. Eu estou, entendeu? Eu boqueio o chifrudo e faço assim. Para eu que eu paro aqui. Isso não tem em TV nenhuma, meu velho. Só tem aqui na TV Alterosa. Esses heróis aqui. Esses caras são tudo para mim. Nossa, que Deus. Obrigado, Minas Gerais. Obrigado, meu Deus. Deixa eu colocar essa galera para trabalhar comigo. Aqui. Rafael Martins. Fala comigo, chefe. A gente está no auge aqui da alegria, né? A diretora aqui me fala assim. Atenção que agora é espancamento. E é com o Rafael Martins. Ô, Stanley, mas se o espancamento tiver relação aqui com o que eu estou lendo, você não vai ficar muito chateado, não. Fala para mim. Porque o camarada que foi linchado lá no bairro Sagrada Família, nós temos imagens aí. O cara que foi linchado, presta atenção, esse cara ele é suspeito de cometer vários furtos, roubar carros, estourar vidros, levar pertences das pessoas que estavam dentro dos carros, entendeu? Doze carros, pelo menos doze carros, Stanley. Aí o que acontece com um camarada desse? Mas a população está cansada de saco cheio, né? Aí pega um boêmio desse aí, olha lá o que vai acontecer com ele, ó. É burdoada para todo lado, né? O camarada não sabe nem quem bateu, nem quem apanhou, qual foi o caminhão que atropelou. E está lá, ó. A polícia registrou o boletim de ocorrência, mas não sabe dizer quem bateu, só sabe dizer quem apanhou. E vou te falar um negócio, viu, rapaz? Isso aí é porque a população já está cansada de esperar providências da nossa justiça e nada acontecer. Então, a turma está fazendo por ela mesma. É, mas não sabe quem é que bateu, não, né, Rafa? Não sabe, não. Vai ficar sem saber também, porque eu acho que o pessoal que está apurando as imagens está com muita vontade de descobrir quem que é, não. Não, porque eu estou querendo saber quem é que chamou os caras para bater e não me ligou. Epa! É isso que eu ia saber. Porque se você soubesse quem é que foi lá bater, eu ia saber de quem que eu ia reclamar. Vixe! Pelo menos um pescoção, né? Não, não. Eu ia fazer o seguinte. Eu, já que eu estou bem da mursite, vou fazer. O contravapor ia rolar? É, como é que você sabe, né? O primeiro é o murro de roça, o soco de roça. Como é que é? O soco de roça é o seguinte. Você põe o braço direito para baixo, leva até a retaguarda, pede a cabine mais tempo. Puxa aqui na envergadura, aqui do lado, e solta de uma vez só. Como é que é? Esse é o murro de roça. É, só que esse é o seguinte. Isso é slow motion, né? Entendi. Vou fazer devagarzinho. Hadouken! Perdeu? Registra esse aí para a posteridade. E o contravapor? Aí o contravapor é assim, ó. Aí pega onde pegar, em quem tiver na frente, apanha todo mundo. Entendeu? É, exato. Tá definido aí. Murro, soco de roça. Soco de roça. O Thiago, olha bem o que você vai fazer. Soco de roça, ó. Ó, a gente tem matéria, tá? Mas não faz ele em slow, não. Faz ele na velocidade normal. A gente tem matéria. Só que tem uma hora. Se a gente não separar um pouquinho para dar umas gargalhadas, para a gente poder fazer umas papiadas aqui, ninguém aguenta não, tá? Eu vou convidar vocês para vir um dia aqui para ver como é que é a pedrada. É tiro, porrada, estupro, bomba. Então, vamos lá. Volta aí. Soco de roça. Slow motion, não. Não, vai na velocidade normal. Vocês não estão entendendo em slow motion o que aconteceu. Para eu ver a potência. Aqui. É porque o slow motion, o rápido, você faz assim, ó. Aí você não viu o semblante do cara. Entendeu? Assim, ou seja... Você não viu o semblante do cara, mas é mais ou menos assim, slow motion, ó. Esse arranca cerca mesmo. Entendeu? Esse é o semblante do cara do slow motion. Entendeu? Aí, aí, o contra-vapor. Contra-vapor. Começou o... Eba! Eba! Dois irmãos foram presos, suspeitos de furtar combustível de um caminhão-tanque. No bairro Xodó Marise, em BH. A rainha da notícia, mulher séria, vai falar comigo sobre isso. Vamos lá. Rua das Gaivotas, bairro Xodó Marise. Foi nessa região que policiais que faziam patrulhamento de rotina visualizaram duas pessoas em atitude que chamou a atenção. Um deles estava debaixo desse caminhão e chovia na hora. O outro estava dentro de um Fiat Stilo, logo ali à frente, com porta-malas aberto. Foi aí que os policiais pararam para ver se eles precisavam de ajuda. E a história que foi contada despertou suspeitas. Peguei a placa do veículo, a gente puxou a placa, conseguimos, pelo nome do autor ali, visualizar ali que eles tinham a passagem já de um furto, um furto de combustível. Então, a gente deslocou com a viatura, paramos num local onde não desse para que eles visualizassem a gente e ficamos fazendo um monitoramento deles por um tempo. E percebemos eles fazendo a prática de retirada ali do combustível do tanque do caminhão. Os policiais, então, foram à casa dos suspeitos. Uma delas é essa aqui, olha. E todo esse material foi encontrado lá dentro. São vários galões cheios de combustível. Isso sem falarmos que ainda estão lá dentro. A suspeita é de adulteração de combustível. Mas, pelo menos, o furto, esse, segundo a polícia, já está configurado. Os policiais também vieram ao outro endereço, aqui na vila, onde fica a casa do segundo suspeito. Na rua, eles encontraram esse caminhão, também de transporte de combustível. E lá dentro, mais galões cheios de gasolina. Informação dos militares que vasculharam a casa é de que lá dentro ainda foram encontradas armas, munição e muitos lacres. Eduardo Souza da Silva não quis explicar por que tinha armas e munição de diversos calibres em casa, nem sobre o furto de combustível. O irmão dele, José Luiz, já tem passagem pelo mesmo crime. Ele havia sido preso em fevereiro. De acordo com a PM, a dupla tem autorização para fazer o transporte para distribuidoras. Mas, eles tiravam o lacre do tanque e o combustível antes de chegar ao destino final. Eles alegam que eles faziam o transporte do combustível. Eles pegavam os combustíveis nas refinarias onde eles tinham ali a licença para poder estar transportando. E teriam um local de destino. Porém, antes de chegar a esse local de destino, eles faziam a retirada. Não se sabe para uso próprio, se é para venda, entendeu? E se eles não quiseram esclarecer? Não, não esclareceram. O que me chamou a atenção nessa matéria é que o próprio policial falou, não, eles estavam dizendo que estavam transportando o combustível. Rafael, quando o cara rouba no ponto A, para levar até o ponto B, e é interceptado pela polícia militar com o objeto do roubo na mão, ele pode alegar que só estava transportando? É o que ele vai alegar, né, Stanley? Não é verdade? Claro. E aí eu quero perguntar para você se só o transportar também é crime. É crime também. Então tem que avisar para os caras, parar de gastar o português, não é não? Claro. É muito mimimi, até para poder falar assim, fui eu mesmo que roubei e pronto, acabou. Como é que a gente faz o negócio desse? É porque a pena é menor, né, Stanley? É, e aí, enquanto isso, é mais saci pererê andando para a rua fora roubando, né? Ah, com certeza. Porque o saci pererê é o seguinte, para quem não viu Minas Gerais, deixa eu mostrar para vocês o saci pererê. Existe o saci pererê do crime que o cara vai roubar. O cara vai roubar, presta atenção, Pablo Tiago, o saci pererê roubando. E aí vocês podem pegar aí, Bé, e deixar separadinho para mim sempre. Saci pererê roubando. Foi a imagem para lá. Olha lá, arma na mão e vem o saci. Tá, 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 pulando uma perna só. Olha lá, olha lá. É óbvio que essa saci pererê tem que ser uma perna só. O que que é isso? Não, de novo, Dani, de novo. Olha lá, parou o carro, desce o saci. Vem, saci, vem. Olha lá, tum, tum, parece até um tatupeba. Olha lá, olha lá. Roubando, arma na mão, tal, agora, olha a correria que ele arruma. Na delegacia, enquanto isso, na delegacia, muleta na mão, com dificuldades de locomoção, o satanás, aí já virou. Não, e tem o tupete e tudo mais, né, bicho? Não, eu sabia que você ia falar. Eu sabia que você ia falar. É, ele chama muito a atenção, o cabelo dele escovado no tupete, a franja grande. Esse saci é tão saci que tem ele empinando o moto. É, lá. Entendeu? Olha lá. Olha lá. Aí. Mas como é que ele faz pra acelerar, Stanley? Pra frear? Vamos mudar de açoto. Ah, é. Vamos mudar de açoto. Desculpa, Stanley. É, agora eu dei uma de mula sem cabeça. Você tá muito folclórico hoje. Eu tô, eu virei mula sem cabeça, né, depois de uma dessa aí. Mas tem alguma coisa que tem que usar com o pé ali, não tem não? O moto é tudo na mão. A marcha. Vamos mudar de assunto, Rafa? Hã? Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa. Vamos. Obrigado, Rafael Martins. Até já. Aí você tá no D&D com o delay, né? Isso. Ô, Rafael, obrigado por tudo. Sem mais. Ô, velho, de boa. Eu vou ter que amar o C. Põe um saci. Põe um saci. Tá no Teradeca o saci, né? Tá aí. Saci. Tá aí o saci. A dúvida é, segundo o Rafael Martins, como é que ele faz pra frear? Se o carro for automático, ele pode usar, ele só precisa de uma perna, não precisa das duas, não. É, tá bom. Tá bom? Pobre. Pode ser. Vem comigo, Vila Gerais. E por falar em carro, põe aqui pra mim. E a gente paga pra isso. A diferença é verdade. Aqui, ó, se o seu carro não tá protegido, se o seu patrimônio não tá protegido, coloca as imagens pra mim aí, Bela, só do carro sendo roubado aí do saci pererê. Se o seu carro não tá protegido, imagina se é o seu carro que tá sendo roubado aí, olha, imagina se é o seu carro. Aí perde, o bandido vai embora, em poucos minutos ele tá totalmente destruído, dilacerado, parte pra um lado, parte pro outro, e você fica, perde o seu dinheiro, perde o suor do seu trabalho. E se o carro tiver parcelado, você ainda continua pagando as prestações. Então, quer proteger o seu carro? 0800-004-2424. Não, o valor, ele é rateado entre os associados. Por isso que o valor é muito, mas muito mais barato que as proteções tradicionais, né? Com outros tipos de garantes, como seguro, por exemplo. Aqui você protege a mim e eu protejo a você. Por isso que o nosso convite a você é pra ligar gratuitamente, gratuitamente, no 0800-004-2424 e levar pra sua casa, ou vir pra nossa casa, a proteção automotiva mais séria do mercado, uma das mais sérias do mercado. Vem comigo, Minas Gerais, ligue pra guarda. 16 anos protegendo o seu patrimônio. Uma operação de combate à sonegação fiscal cumpriu mandados de busca e apreensão em uma empresa investigada por fraude BH. Foram 15 milhões de reais de prejuízo aos cofres públicos. Acompanhe comigo. Fiscais da Receita Estadual e especialistas chegaram cedo à sede da empresa na região da Pampulha. Eles cumpriam mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Na investigação que apura a sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, vinculado à atividade de transporte de sangue e materiais biológicos para exames em Minas Gerais. A Receita Estadual já investigava a empresa que chegou a negociar parte dos débitos com o Estado quando tinha sede em Santa Luzia, na região metropolitana. A empresa mudou de endereço, veio aqui pra Belo Horizonte, mas segundo as investigações continuou o esquema de fraudes. A estimativa é de que a sonegação esteja em torno de 15 milhões de reais. Ela é uma empresa que tem que pagar o ICMS sobre transporte e ela não vinha tributando como ICMS de transporte, ela vinha utilizando um outro expediente, ela utilizava como ISS. Ela omitia a receita que ela tinha do fisco e, por consequência, ela não emitia a nota fiscal de correspondente do ICMS. Além dos documentos e arquivos eletrônicos apreendidos na sede, outros cinco endereços foram fiscalizados, entre eles o de duas empresas em Uberlândia e a casa do sócio, também na região da Pampulha. A investigação ainda pura suspeita de que o sócio tenha colocado laranjas à frente da empresa e transferido o patrimônio adquirido com a fraude para uma empresa de fachada. Essas empresas de fachadas, eles colocam laranjas à frente da empresa, para poder esconder o patrimônio da empresa principal. Eles esvaziam o patrimônio da empresa principal e transferem esses bens para as empresas laranjas, tentando blindar o patrimônio. No ramo desde 1999, segundo as investigações, a biologística é responsável por quase todo o transporte de material de laboratório para hospitais e clínicas públicos e particulares em Minas Gerais e tem contratos com o governo federal. Na realidade, ela tem aí, só com o contrato com o órgão federal, 80 milhões de reais de contrato. E a gente não levanta, não tem a respectiva recolhimento do imposto dessa operação. E mais outras operações que nós levantamos também. Confirmada essa fraude, ela vai ser autuada nessa parte. A parte criminal vai ser feita junto lá com o Ministério Público e com a AGE. Parabéns à Receita Estadual, parabéns às receitas, aos órgãos de arrecadação, aos órgãos de fiscalização, porque o Brasil precisa ser passado a limpo e é assim que se faz. Eu falo com os meus amigos, esse tipo de riqueza que você vê pela rua fora aí, tem que questionar assim, como é que esse cara ficou rico de um dia para o outro? Não, esse aí demorou 20 anos para ficar rico. Mas ficar rico roubando, meu e seu, das pessoas que estão agora nas filas de atendimento médico, sem médico poder, que não conseguem receber do Estado, é isso aí. É propina demais, é corrupção demais e temos que acabar com isso. E vamos acabar. Ruas esburacadas, falta de sinalização, postos de saúde abandonado, esses são os problemas enfrentados pelos moradores do bairro Parque Jardim Encantado, em Vespasiano, aqui na região metropolitana de BH. Eles não aguentam mais esperar o poder público para solucionar tanto problema. É destaque meu para você agora que é de Vespasiano. Obrigado pela companhia e pela audiência. Na tela. Stanley, hoje eu estou em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, no bairro Jardim Encantado, que nos últimos tempos tem perdido o seu encanto. Pois é, Stanley, os problemas são muitos por aqui. Nós optamos fazer por alguns tópicos, por exemplo, falta de sinalização no bairro, posto de saúde abandonado e ruas esburacadas. E vamos começar por aqui. Agora estou na rua dos Pernambucanos, esquina com rua dos Piauíenses, o local que nós escolhemos para representar todas as outras ruas aqui do bairro que estão passando por essa precariedade no asfalto. A gente pode perceber que os buracos já começam por esse cruzamento. Olha aqui a quantidade de buracos. E é nesse buraco maior que eu escolhi que eu vou conversar com o Sr. Ostaque, olha o tamanho do buraco, Stanley. Olha o descaso. Os veículos aqui para passar é impossível. Sr. Ostaque, rapaz, como é que é conviver com essa situação desse buracão aqui, meu filho? Rapaz, eu vou te falar, é difícil. Inclusive, nós temos aqui um protocolo desde o mês de novembro. Tanto é que vocês estão vendo aqui. Não foi nós que fizemos esse buraco. Isso é o descaso da prefeitura. Porque se a prefeitura está dando assistência, não estaria desse jeito. Nós estamos reivindicando já há muito tempo. E estamos dando graças a Deus que a alterosa veio aqui nos dar essa força para que eles tenham um pouco mais de atenção aqui com a Jardim Encantada. Stanley, nós estamos aqui na Lameda Inácio Picorelli, onde a situação dos buracos aqui complica a vida dos motoristas. Olha só aquele carro preto. Olha o desvio que ele tem que fazer. O motorista vem correndo, aí chega aqui na curva, ele tem que reduzir. Aí ele quer sair fora dos três buracos, porque ele tem que ser um artista para sair fora de três buracos. E desse lado aqui dele, que é o lado direito, ainda tem um brejo, que ele quase cai dentro do brejo. Então, olha só o perigo que a população está correndo aqui com essa situação aqui, com esse descaso. Quando chove, é muita lama aqui, você não enxerga o buraco. Aqui tem outra cratera, aqui do lado onde o mato está tampando. Se você desviar ali, você cai dentro do córrego. Então, isso é constante. A gente está parecendo o Ribeirão das Neves aqui. Está quase igual. Stanley, agora eu estou aqui na Alameda dos Alagoanos, que inclusive o asfalto, meu filho, olha, de qualidade. Uma salva de pão para a prefeitura, pessoal. Pois é, Stanley. Mas o problema aqui é outro. A falta de sinalização aqui na porta dessa escola municipal deixa a desejar, não é mesmo, pessoal? E o que eu posso ver, Porto? Mostra aqui, Porto. A única coisa, uma ferramenta de sinalização, aparentemente, aqui, é esse tambor, com as cores aí, identificando. Então, você tem aqui o risco de atropelamento constante. É preciso essa sinalização para poder salvar, guardar a integridade física dessas crianças todas. A prefeitura de Vespasiano já tem protocolo. Em 29 de janeiro, esse protocolo foi encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente. E até agora, nada. É do conhecimento da prefeitura de Vespasiano, da prefeita, da Transvesp, do risco que essas crianças correm. Stanley, pode até parecer que eu estou em uma mata fechada, mas não. Eu estou aqui em um posto de saúde abandonado pela prefeitura há mais de dois anos. Por exemplo, essa árvore aqui caiu. Desde que ela caiu, ó, quebrou o portão, ninguém veio resolver a situação, muito lixo, matagal danado. Então, um posto de saúde, que já deixa a população na mão. Que agora, a população daqui tem que se deslocar para um outro bairro para ser atendido. A gente consultava aqui e tudo mais, só que aí, como estava tendo muita infiltração, porque tem um córrego que passa aqui, eles desativaram. E a gente agora tem que ir ao bairro próximo aqui para poder estar fazendo a consulta. Só que aí, para conseguir consultar, a gente tem que ir madrugar na fila, porque são poucas fichas. Nós vamos até lá, no posto do bairro Santa Cruz. Vamos lá. Olha lá, percorremos mais de dois quilômetros para chegar aqui até o posto de saúde. D. Lucinha, a senhora tem um meio de locomoção, mas muita gente não tem essa oportunidade, né? Principalmente para idoso. Como que idoso vem a pé para esse bairro? O senhor realizava consultas naquele posto lá do Jardim Encantado. E agora tem que se deslocar para cá. É mais longe, né? Bem mais longe, dois anos chegaram para ir para aqui. A gente deveria voltar o atendimento por lá. Ah, mas a gente já foi feita que não vai voltar, não. Stanley, eu encerro aqui a nossa reportagem, o nosso tour em Vespasiano. Eu vi muita gente boa, um bom bairro, inclusive, mas saio daqui com sentimento de tristeza em ter conhecido o bairro Jardim Parque Encantado, mas também pude conhecer muita gente desencantada pela prefeitura. A prefeitura informou que desde a semana passada, uma equipe realiza os trabalhos de capina e limpeza no bairro. Você viu isso lá, Pabllo? Que dia foi essa matéria? Iniciou e parou. Então, prefeitura, a nota está velha. Então, esse serviço de capina eu não vi e estou considerando que ele não aconteceu, ok? Sobre os buracos, a secretaria aguarda o período de chuvas passar, que começou ontem. A chuva começou ontem, né? Espera o período de chuva passar para realizar a operação em todo o município. Então, até lá, que se... Os moradores, né? Sobre o posto de saúde abandonado, ele foi fechado. Essa nota veio de lá? Ah, sim? Mas esse texto é deles? Então, ela reconhece que o posto foi abandonado. Não foi nem desativado. Porque uma sessão de comunicação que define que o posto de saúde foi abandonado, o ato de abandonar, ele implica em não querer mais utilizar uma coisa que é minha. E faço isso sem compromisso nenhum. Que a palavra certa seria desativado. Ele foi fechado pela gestão anterior. Não é por mim, pela minha gestão. É pela gestão anterior, após uma forte chuva. Que deixou o prédio em condições insalubres. Sobre a falta de sinalização, informou os moradores que podem entrar em contato. E pedir para que faça uma vistoria. Põe as imagens para mim, tira da tela. Para constatar a necessidade. Aí, prefeitura! Aí! Precisa de fazer a vistoria nisso aí! Rafael, a vistoria lá, Rafael! Olha, para aí! Me dá aqui, me dá! Me dá aqui! Eu quero isso aí! Ó! Vem cá! Vem cá! Feitura de Vespasiano! Deixa eu ficar com vocês! Tá? Eu não estou aqui para ler nota de vocês. Eu faço isso por uma questão pessoal. Eu gosto de ler a nota explicativa. Eu não faço questão de conhecer vocês. Não tenho interesse em conhecer vocês. Que estão tomando conta de Vespasiano. Tá? A nota vai vir para mim aqui, ó. Para mostrar impressa. Tá? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. diante do que está acontecendo e Vespasiano. E que eu estou mostrando agora. Não é montagem minha. Fala muito bem, meu querido senhor lá. Isso aqui não fomos nós que fizemos esse buraco, não, mano. Não fomos nós que fizemos, não. O buraco está aqui para ser recorrigido. Aí vem a prefeitura e fala que vai fazer isso depois que as chuvas passarem. Então, espera aí. Esse buraco nasceu no ano passado? Quando começaram as chuvas? Ou vocês, na época da seca passada, vocês também não fizeram? Sabe? Deixa eu te dar uma coisa aqui. Eu estou me lixando para o que vocês pensam a meu respeito, viu, prefeita? Eu estou me lixando para isso. Só estou mostrando agora na minha tela grande. Vem para cá. Vem. Vem, Lu. Aqui. Olha a sinalização em Vespasiano da escola, Rafael. Olha a sinalização. É o fim do mundo. Essa aqui é a sinalização em Vespasiano, irmão. Que isso, cara. E aí, como é que faz? Não faz, né? Não tem jeito, velho. Aí fala que está tudo certo, que é para os moradores. É para os moradores mandarem a demanda, o pedido, para que haja uma vistoria, uma necessidade. Está aí, prefeitura. Caramba. Está aqui, ó. Isso aqui é um retrato. Não é da educação aqui, não. Não é da educação, não. Fica aqui. Me dá aqui. Prefeitura de Vespasiano. Essa é a nota. Está aqui. Prefeitura de Vespasiano. Está aqui. Então deixa eu colocar do lado aqui, ó. Aí, prefeitura. Essa aqui é a sua nota. A sua explicação. E esse aqui é o sinal que vocês colocaram para frente à escola, para poder mostrar o que as crianças têm que fazer. Essa nota aqui, com toda a licença, eu vou dobrar, vou guardar, para eu mostrar para os amigos da próxima eleição em Vespasiano, os motivos pelos quais não se deve eleger ninguém que está lá agora, tomando conta. Ninguém. Porque eles sinalizam, frente à escola, assim. Quanto à capina que eles disseram que estão fazendo, o mato está desse tamanho. Essa é a capina que eles disseram. Os buracos, você pode escolher onde você quer cair. Tá? Como é o nome do bairro? Vale Encantado? Jardim Encantado. Está aqui. Os buracos ficam a seu critério. Quanto ao posto de saúde abandonado, que a prefeitura diz que abandonou, ela reconhece que abandonou, o posto de saúde abandonado está aqui. Mas, como não foi no meu mandato, como não foi no meu sistema de trabalho, foi na outra. Ah, está abandonado, deixa lá. Incompetente. Incompetente. Essa é a palavra que se expressa diante dessas imagens aqui, para a administração atual da cidade de Vespasiano. Em homenagem, cadê o teaserzinho daquele senhor? Cadê o teaserzinho daquele senhor? Começou o programa. Em homenagem a ele. Rapidinho eu chamo o Rafa. É. Rapidinho eu chamo o Rafa. Eu quero só que coloque pra mim aqui, ó. Na tela. Mas, Stane, comentei com ele aqui que você fala igual o pobre na chuva. Mas me explica isso aí. Rapaz, ele fala a nosso favor. Manda ele falar na câmera. Olhando pra câmera. Quando você chega e faz assim na câmera, eu falo pra vizinho. Olha, vem ele. Olha, quer ver? Ele vai me... Que o pau, quer ver? Não dá coisa. Perfeito? A senhora e o seu secretário são de uma incompetência que não tem tamanho. Essa que é a verdade. Tá certo? Essa que é a verdade. E acabei de ser absolvido agora de uma ação que demandaram contra mim aqui, dizendo que eu falo demais. Segundo a assinatura da juíza, a atividade que eu exerço é de emissão de opinião. E a minha opinião, ela não tá esbarrada em Constituição Federal, não. Ela tá esbarrada na fala desse senhor aqui. Esse senhor aqui que é meu avalista. Põe ele de novo aqui na tela. Fala, fala aqui pra mim. Eu sentei com ele aqui que você fala igual o pobre na chuva. Mas me explica isso. Um rapaz, ele fala a nosso favor. Manda ele falar na câmera, olhando pra câmera. Quando você chega e faz assim na câmera, eu falo pra vizinho. Fala, vem ele olhar, quer ver? Ele vai me... Que o pau, quer ver? E ele não dá coisa. É isso aí, vizinho Stanley. Parabéns pra você. Continua assim. Nós estamos do lado de cá, dando uma força pra alterança. Muito obrigado, meu Deus, por ter me dado a honra de pisar nesse solo sagrado da TV Oferosa. Rafael Martins, mais um absurdo, hein? A barragem que se rompeu em Brunadinho não era vistoriada desde 2016, é isso? Exatamente, Stanley. E essa informação foi passada pelo engenheiro Wagner Araújo, chefe do setor de fiscalização de barragens de Minas Gerais, que é uma... é vinculada à Agência Nacional de Mineração. Stanley, falando dos números, atualizando, mais um corpo identificado, então subindo para 229, 48 seguem desaparecidas, viu Stanley? É, a gente tá triste com isso e vai continuar por muito tempo. Eu vou pro intervalo e volto já já. Minerado, e vem aí o Samba Prime. Olha, dia 25 de maio, no Mineirão, fique ligado, porque nesta quarta-feira, dia 17 de abril, tem virada de lote de ingressos do Samba Prime. Garanta seu ingresso com valores mais baratos até quarta-feira, hein? Vai rolar show com o Ferrugem, Tiaguinho, Sorriso Maroto, Belo, Dilcinho, Suel e a turma do Pagode. Então, corra lá no site ou nas lojas da Central dos Eventos, porque somente até amanhã. Os ingressos com valores promocionais vão até amanhã. Samba Prime 2019, todo mundo vai, né? Até o meu querido Rafael Martins vai. Eu vou. Você tá doido? Eu vou. Rafa, deixa eu falar com você aqui. Pode falar. Deixa eu colocar a homenagem que nós recebemos, mas amanhã ela vai na íntegra. O do rapaz que fez o pagodinho pra gente aqui no Alterosa Alerta, vamos ver? Chegue demais, velho. Vamos ouvir, vamos lá. É o Stani aqui de BH. Olha, parceiro, pra ele vou mandar, porque a homenagem foi tanta no ar. Sou daqui, sou mineiro, vejo onde vou passar. É na tela do Stani, então manda pra lá. E tu pode filmar, você pode pedir o Stani. Então fala que eu posso só brilhar. É aí, meus parceiros, mas vai ser de HD. Faltou o meu pandeiro, mas só com isso aqui. É isso aí. Sensacional. Mãe, eu vou colocar na íntegra. Traz os créditos dele pra mim. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. A equipe da Daniela Malman que fez esse registro, Rafa. Bacana, viu? Muito legal. Parabéns. Me remeteu a Bezerra da Silva, aquele estilão de Bezerra da Silva, de subir a voz. Ah, é, com certeza. Isso aí num churrasquinho, meu filho. Cajibrina? Minha boca encheu d'água. Tindóida? É, minha boca encheu d'água. Eu vou ficando por aqui. Tchau, Minas Gerais. Eu vou ficando por aqui. Em homenagem a Dani, que riu muito. Que Deus nos céus nos ajude. Quem sai da terra natal e outros cantos não para. Não é isso, Dani? Beijo, minerário. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Minas Gerais.